O sujeito está gravemente enfermo, como consequência o excesso de bebidas. Alcoólatra está com problemas sérios de saúde. A mulher do sujeito nos diz, nos faz saber que ele bebe porque é muito tímido e que a bebida lhe serve como válvula de escape. Isto não passa de uma mentira social, de uma desculpa. O tímido só bebe quando está diante de um desafio externo. Tem que entrar num salão, apresentar um trabalho, dançar, falar em público. Ele bebe antes, nem todos, mas alguns. Quando está em casa, não há por que o tímido beber. O tímido, na verdade, nada tem de charmoso. Timidez é medo, timidez é covardia, timidez é recuo existencial. Os tímidos costumam se autoproclamar perfeccionista. Todo camarada que se diz perfeccionista é, na verdade, um covarde. Um covarde porque covardia é esta inação diante do desafio. Timidez não é um traço que vem adeberço. É o resultado da educação, das frustrações, do mesmo modo como coragem se aprende. O que é diferente da timidez é a introspecção. É o sujeito que nasce com uma característica de introspecção. É o introvertido, diferente do extrovertido. Mas não existe o tipo puro. Então, para encurtar a conversa, hoje, sexta-feira, é o dia da cerveja para muitos. A gurizada vai para a balada. Quando o cara, antes da balada, ou lá dentro, antes de se aproximar de um grupinho ou de uma garota, bebe, se droga, é um covarde. Este covarde vai buscar um entorpecimento de sua consciência crítica. Não da consciência moral, da consciência crítica. Ele não se vai ver como ridículo. Ele será ridículo. Mas aí, com a sua consciência crítica entorpecida pela droga, ele vai dançar ou vai dizer bobagens. Mas é um pobre diabo existencial. O tímido é um covarde. Não tem nada de charmoso.